Música Potencializar as condições para que a felicidade floresça. Essa é a missão que dá vida à comuna do Ibitipoca. Um espaço experimental que mostra que uma relação harmônica entre o ser humano e a natureza é viável. Nascemos em 1984 com o sonho de fazer a diferença. Inspirar e encorajar as pessoas a seguir um propósito. Se tornarem a melhor versão de si mesmas. E a partir daí, junto com o outro, ajudar a fazer do mundo um lugar melhor para todos. Isso é feito por meio de projetos holísticos, experimentos que envolvem fauna, flora e a comunidade local. Descubra sorrisos, histórias, sabores, espiritualidade e o rico ecossistema da Mata Atlântica. Vivencie um projeto que mostra que é possível impactar menos o planeta e mais a vida ao nosso redor de forma positiva. Comuna do Ibitipoca, felicidade é a nossa natureza.